Lindo, tão lindo é o teu amor fiel Na cruz a tua graça me cobriu Jamais se viu, ninguém ouviu de um Deus igual a ti Tão glorioso e lindo tu és Tu és tão lindo, te adoro Lindo, te amo Lindo, minha alma canta a ti Todo poderoso, tua glória enche os céus Tuas grandes obras todos podem ver Beleza e majestade Que me fazem cantar Maravilhoso e lindo tu és Tu és tão lindo, te adoro Lindo, te amo Lindo, minha alma canta a ti Tu és tão lindo, te adoro Lindo, te amo Lindo, minha alma canta a ti O teu amor conquistou o meu ser Meu coração pode ver Que nada na terra é tão lindo como tu O teu amor conquistou o meu ser Meu coração pode ver Que nada na terra é tão lindo como tu Tu és tão lindo, te adoro Lindo, te amo Lindo, minha alma canta a ti Minha alma canta a ti Minha alma canta a ti Lindo, Jesus Minha alma canta a ti Minha alma canta a ti Minha alma canta a ti Lindo, Jesus